A portaria foi publicada, agora os servidores e colaboradores do Tribunal de Contas de Mato Grosso podem se inscrever no concurso TCE-BIS Boas Ideias e Soluções até o dia 23 de junho. Essa iniciativa, que está na sexta edição, incentiva, premia e dá visibilidade a ideias inovadoras que apresentem resultados mensuráveis e melhorem o trabalho no tribunal. Essa é uma forma que eu vejo de a gente, além de valorizar o servidor, de ouvir o servidor. Daquele servidor que está ali fazendo aquele trabalho, fazendo aquela função, talvez ele tenha uma forma melhor de fazer isso. Para participar é preciso inscrever os projetos via intranet nas categorias projetos inéditos e projetos de melhorias. As propostas devem ter foco na sustentabilidade organizacional, seguindo os encaminhamentos de uma das cinco diretrizes que constam no regulamento do concurso. Assim como nas edições anteriores, o TCE-BIS estabelece regras para participação. As propostas devem ser elaboradas individualmente ou em dupla, podendo ser inscritas em apenas uma categoria. Essa iniciativa faz parte do planejamento estratégico da gestão do conselheiro-presidente José Carlos Novelli. Além da premiação, o projeto vencedor será implantado no TCE de Mato Grosso. A gente oportuniza o servidor a fazer isso. E é interessante que a gente depois não analisa só os projetos ganhadores. A gente analisa todas aquelas ideias que foram colocadas no papel. Que talvez o projeto que não ganhou, ele é interessante também. Legenda Adriana Zanotto